Toque a buzina e bate o bandeiro A ordem foi dada por teu Jeová Se o inimigo entrar na tua frente Passa por cima e começa a marchar É pra marchar, é pra marchar A ordem foi dada, não pode parar É pra marchar, é pra marchar Não deixe o inimigo te intimidar Oh, aleluia! Hoje Deus quer te usar Levante a tua mão, porque eu vou profetizar Quem pensou que ia no teu velório Vai no teu culto de ação de graça Quem crê, vem comigo dando glória Tu preparou a minha forca, mas não me enforcou Abriu a minha cova, mas não me enterrou Levantou até calunha, mas meu nome não manchou Você disse que eu morri, mas eu estou aqui Eu nunca vi morto cantar Eu nunca vi, eu nunca vi morto pregar Eu nunca vi, eu nunca vi morto adorar Eu nunca vi, eu só passei o vento forte, mas sobrevivi Eu nunca vi morto cantar, eu nunca vi Eu nunca vi morto pregar, eu nunca vi Eu nunca vi morto adorar, eu nunca vi Eu só passei o vento forte, mas sobrevivi Na minha casa não vai ter velório Na minha família não vai ter velório O boboqueiro tu pensou no meu velório Está no meu culto da vitória, você vai participar Na minha casa não vai ter velório Na minha família não vai ter velório O boboqueiro tu pensou no meu velório Está no meu culto da vitória, você vai participar Quem crê? Vem comigo dando glória Quem crê? Vem comigo dando glória Quem crê? Vem comigo dando glória Levante a mão, erga a bandeira da vitória Quem crê? Vem comigo dando glória 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 Levante a tua mão e pega a bandeira da vitória Vem comigo dando glória Vem comigo dando glória Vem comigo dando glória Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto